Um dos jutsus proibidos mais apelões da obra de Naruto pode estar voltando em Boruto E é claro que eu estou falando do selo ceifador de morte Que pode estar arrancando a alma de Momoshiki de dentro do Boruto E assim salvando a sua pele Então é sobre isso que nós vamos falar hoje Fala galera, Cris falando e vamos começar E no vídeo de hoje vamos falar sobre Boruto barra Momoshiki E é claro que nós vamos falar sobre o jutsu do Rank S O selo ceifador de morte Que pode estar removendo o Momoshiki de dentro de Boruto Mas tem um porém aqui Esse jutsu ele é muito apelão E por isso ele é proibido Até porque ele requer um sacrifício do usuário que executa Então nesse vídeo nós vamos falar sobre as pessoas que podem estar usando esse selo e ajudando o Boruto Então já vai deixando o seu like pra dar aquela fortalecida marota Não esqueça o seu gostei E caso você seja novo, se inscreva no canal Pra você não perder nenhum vídeo épico como esse aqui Então dado todo o recado, vamos se fazer logo direto ao vídeo Então galera, antes da gente ir direto ao ponto Eu preciso explicar como funciona o selo do ceifador da morte E todos os seus riscos Pois sim, esse genjutsu é um dos mais fortes de toda a obra Porém é extremamente perigoso E só os ninjas de mais alto nível Como o Minato, o terceiro Hokage E o Orochimaru Conseguiram usar esse genjutsu do Rank S Que foi desenvolvido pelo clã Uzumaki E bem, para o usuário vazer esse jutsu, ele precisa vazer os selos de mão para ativá-lo E a alma desse usuário é parcialmente separada de seu corpo E atrás de sua alma aparece um Shinigami O Deus da Morte Que em seguida após ser invocado Ele pode selar uma alma ou um ser vivo Então o braço do Shinigami emerge no corpo do Invocador E agarra a alma do alvo Uma vez que a alma do alvo é agarrada O Invocador pode remover a alma desse corpo E selá-lo dentro do seu próprio corpo Depois que o selamento é realizado Uma marca aparece no estômago do Invocador Que lembra muito o estilo do selamento da 8 Trigramas Que é o que o Naruto tem Mas enfim, após o selamento ser concluído O Shinigami irá consumir a sua alma E a alma do seu alvo Levando ambos à morte Aquele que lança o selo do cefeiro da morte Afim de enviar a alma do seu inimigo ao esquecimento Deve sacrificar a própria vida se for preciso É um jutsu com um preço pesado Realmente esse jutsu é muito amedonutador Mas você deve estar se perguntando Como esse jutsu absurdamente poderoso Poderia ajudar o Boruto E todo esse problema que ele está tendo com o Momoshiki E bem, com toda certeza do mundo Esse jutsu poderia sim salvar o Boruto do Momoshiki O problema seria como ele pegaria o Momoshiki Já que ele está meio que misturado com o Boruto E toda a sua essência E bem, aqui eu vejo uma outra técnica Que poderia estar ajudando nesse caso O Minato mesmo usou dois selamentos diferentes Para salvar a Vila da Folha E por consequência fazer o Naruto de Enchuriki Uma foi para separar a Kurama em duas partes Já que era muito poder para caber dentro de um bebê Que tinha acabado de nascer E o outro para selar a outra parte da Kurama dentro dele mesmo Então isso poderia estar acontecendo com o Boruto O Momoshiki seria arrancado E de quebra ele manteria o Karma É só ele usar o mesmo método que o Minato fez no passado Para separar a Kurama em duas No caso separar apenas o Momoshiki do Boruto Mantendo o Karma E depois selando apenas o Momoshiki E isso estaria explicando porque o Boruto está com o Karma dominado no futuro Sem a presença do Momoshiki Mas teremos um grande probleminha aqui Com certeza você deve estar pensando Quem iria se sacrificar para usar esses dois jutsu Um para separar o Boruto do Momoshiki E o outro para selá-lo E bem, seria legal se fosse o Naruto Já que ele estaria se sacrificando na batalha contra o Ishiki Ele poderia estar fazendo algo para acabar com o Momoshiki Porém, infelizmente, o Naruto não sabe usar esses selos Que é uma pena Como um dos últimos osumaks E com certeza um dos mais importantes do mundo E no uso os selos da sua família é meio que estranho Ele nunca buscou informações ou tentou aprender Isso é meio que estranho Depois de tudo que a mãe dele falou para ele Sobre o clã Uzumaki e toda sua história ele nem liga E nem sequer o Naruto quis saber quem foi que aniquilou o seu clã Que é no mínimo um furo de roteiro Mas enfim, se o Naruto não pode Quem poderia estar fazendo isso? Bem, temos duas opções aqui Vejam bem Uma delas é o próprio Sasuke Uchiha Que já viu quando o Uruchimaru conseguiu desfazer o selamento desse jutsu Usando a máscara do Shinigami Que é do clã Uzumaki Então sim, o Sasuke poderia estar fazendo isso E seria bem legal Já que seria uma morte digna para o Sasuke Se sacrificando para salvar o seu discípulo Além de mantê-lo com karma para o futuro E é claro que a segunda opção aqui nós temos o Uruchimaru Que seria mais adequado para fazer isso E eu até arrisco a dizer que ele encontraria alguma forma de driblar a morte Ou que o Shinigami pegasse a sua alma Já que o Uruchimaru é um dos caras mais inteligentes Ao ponto de criar vidas artificiais Como o próprio Mitsuki Sem contar que ele mesmo basicamente é imortal O cara já foi cortado Morto Absorvido E sempre volta É impressionante como o Uruchimaru consegue driblar a morte Mas vem cá Para você é possível que desse modo o Boruto possa ser salvo Da possessão total de Monoshiki E sim, outro ponto Quem faria isso? O Uruchimaru ou Sasuke? E outra coisa Assim como eu Você gostaria que o Naruto buscasse mais informações sobre o seu clã E aprendesse vários jutsu Como esse selamento, afinal de contas Isso seria um trufo no mangá Do Naruto E ele até poderia usar diretamente no Ishiki Então esse jutsu é extremamente poderoso E poderia estar sendo sim usado contra o Ishiki Oitsukisuki Então eu quero que você comente sobre tudo isso Que a gente conversou e dê sua opinião aí Então não esqueça o seu like Caso você tenha gostado mesmo desse vídeo Deixa o seu gostei para dar aquela fortalecida E se você for novo Se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo épico Como esse aqui Então galera, muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos Até o próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau! Tchau!